Eu só faço compra no Conquista Supermercados e é óbvio que eu sempre confiro as ofertas no aplicativo. Eu só faço compra no Conquista Supermercados e é óbvio que eu tenho meu cartão Conquista. Eu só faço compras no Conquista Supermercados e é óbvio que o meu dia mais esperado é a Terça Maluca. A espera acabou. Vem aí, dia 27 de fevereiro, a Terça Maluca. Ofertas em nossas três lojas. Conquista conquistando você. Conquista Supermercados e é óbvio que eu tenho meu cartão.